E o Camaleão continua a sua saga. No episódio anterior, estivemos na região de Arassatuba, interior de São Paulo, na Renascer Madeiras. Agora, partimos para o sul do país. Pegamos um voo para Santa Catarina e desembarcamos em Balneário Camboriú, para uma batalha épica na loja Madeiro MDF. Bom, eu sou o João da Tegos e sejam muito bem-vindos ao Camaleão Challenge, a primeira batalha de gigantes de fita de borda aqui no YouTube, promovida pela Tegos, a fita de borda brasileira que é vendida em todo o mundo. A Madeira MDF é a parceira da Tegos e está desde 2014 com a missão de atender os marceneiros com agilidade e eficiência. Localizada em Balneário Camboriú, a Madeira MDF tem uma linha completa de soluções para a marcenaria, como MDF, fita de borda, ferragens, componentes e máquinas. Madeira MDF estão sendo jurados no duelo do Camaleão da Tegos com seus oponentes, para ver quem tem o melhor match com o painel de MDF. A reunião da Madeira foi escolhida aqui no Balneário. e como funciona. A gente tem 20 chapas e essas chapas a gente vai colocar no expositor. Vai deixar vocês olharem, analisarem e tem 3 fitas rodas nelas, numeradas 1 ou 3. Vocês vão votar na que se parece com a chapa. Não é tipo, ah, eu acho que é Tegos, não. É a que se parece com a chapa. Aí depois que todo mundo levou a platinha, escolheu, né, deu o seu voto, a gente vai contabilizar e para marcar. Atrás das fitas, a gente vai fazer uma revelação com vocês e tem o nomezinho escrito Tegos, e as outras duas identificadas pelo ator laranja e pelo ator verde. E o que é avaliado nessa batalha? Eu vou explicar para vocês. Os nossos jurados avaliam no total 20 painéis de MDF de alguns principais fabricantes do mercado. Arauco, Duratex, Bernec, Guararapes. São 20 cores diferentes. Tem padrões diferentes, claros, madeirados coro, unicolores, enfim. É uma gama de cores e padrões realmente bem variados para os jurados poderem avaliar de forma completa. Em cada chapa de MDF são colocadas 3 fitas de bordas de 3 fabricantes diferentes, sendo que uma sempre é da Tegos. Mas ninguém sabe de quem é quem, nem a fita da Tegos é identificada. E isso não é revelado em nenhum momento do jogo. A cada round, cada jurado escolhe e vota na fita de borda que realmente dá o melhor match com o painel de MDF. E aí E aí E aí Agora vamos ao que interessa. Está todo mundo louco para conferir o placar. Vamos conferir? Viu só? Com o Camaleão Challenge a gente coloca a Tegos no seu lugar de direito. E vai rolar Camaleão Challenge em todo o Brasil, hein? Não deixe de se inscrever no canal e acompanhe os próximos episódios desse duelo para ver quem leva a melhor. Tegos, a fita de borda brasileira vendida em todo o mundo. Tegos, a fita de borda brasileira vendida em todo o mundo. Obrigado.